Tem uma porcentagem da população que, como é que eu vou dizer assim, reconhece muitas coisas que foram feitas no governo Cabral, governo do meu pai. Tem políticas públicas, por exemplo, que foram fundamentais na pandemia, como as UPAs 24 horas. Hoje são 55 UPAs, não teve nenhuma construída após a saída dele, e elas salvaram milhares de vidas na pandemia e salvam milhares de vidas todos os dias. Inclusive, hoje estão no Brasil todo.